Começa agora o novo quadro do canal Back to World, camisas que marcaram a época. O início da década de 90 representou uma força matriz ainda mais cavalar para a indústria dos panos esportivos. As camisas dessa época eram realmente doidonas, cheias de estúdio. Olha essa fonte aí da etiqueta, disse isso numa obra de arte. Uma coisa que eu preciso te contar é que na década de 90 os uniformes eram sagrados. Na década de 90 os jovens no Brasil e no mundo eram bem mais magros, se consumia menos açúcar. E as camisas eram bem grandes, diferente das camisas de hoje, da Puma, que eu não consigo usar uma camisa da Puma tem 5 anos. Não tinha nada de camisa coladinha, nada disso. No caso aqui o patrocinador, que hoje é silk, isso é uma emborrachada. Achei até a camisa mais pesada. Então, nesse período, as camisas eram cheias de brilho. Era um negócio de chamar a atenção. Hoje a gente está voltando de novo para essa tendência. Mas essa camisa é muito especial porque ela é bem sóbria. Ela é uma camisa que tem esse brilho todo e tal. Mas ela é muito bonita, ela é uma obra de arte. Olha essa etiqueta. Essa etiqueta é muito especial. As bandeirinhas dos países, a identidade da logo clássica da Adidas. Esse padrão de verde. Essa camisa do Liverpool, ela tem esse verde. Em homenagem a uma temporada que eles fizeram em 1981. Uma temporada bem vitoriosa e aleatoriamente eles escolheram o verde. E ficou o verde aí. Até hoje eles lançam os terceiros uniformes com o verde. E ficou, né? Essa camisa, ela é um poliéster que não absorve tanto suor. Então, ainda fica pesada a camisa se der uma suada. Diferente do dress fit de hoje, que absorve muito mais suor. A camisa respira muito mais. Mas, cara, olha esses detalhes, bicho. Essa riqueza de detalhes. A gente não vê tanto nas camisas de hoje, né? Dizer que não tenha. Mas, cara, isso é tipo um Cadillac da década de 50, entendeu? Uma obra-prima. E, pois é, em relação à tecnologia também, a gente pode comparar, né? O Cadillac é lindo, mas tem que comparar com a tecnologia de hoje, né? O drive fit de hoje é realmente mais tecnológico. Aí, a gente, na atmosfera do tempo, né? Eu não acompanhei. Tipo, mal sabia que estava vivo nessa época, embora já estivesse. Mas aí, revivendo um pouco da atmosfera, já jogava futebol, já gostava, mas... Não tinha acesso a esses jogos. Nesse tempo era o jogo que passava na TV aberta e pronto. Mas eu era fã do Junior, tipo, do Junior no Vasco e tal. Muito fã. Vou ter esse vídeo aí só pra gente sentir a atmosfera e como ficava o conjunto da camisa com uniforme. Ó, a tendência. É interessante. As camisas bem grandes. A camisa pra dentro, a camisa preta, ó, doidona com a camisa do goleiro. O árbitro já tá arrumando uma confusão aí, alguém com a cabeça quebrada. Mas muito, muito bonito, cara, essa camisa do Líber. Olha aí, que doidadeira. A bicha plantou o goleiro, uma bobagem. Mostrando um pouco pra gente ver, sentir a atmosfera do tempo, do período. Isso que é legal da camisa, futebol, de qual ele acionou. Lembrando que essa camisa que eu tô mostrando, ela é uma camisa retrô, ela não é da época. Muito interessante. Ó. Ó, cruzamentinha, um gol. Ó, camisa de goleiro. Toda camisa de goleiro era uma viagem. Um pente. Cara, muito bonita essa camisa. E é isso aí, meus amigos. Eu vou reunir algumas camisas da década de 90. E... As camisas mais antigas pra fazer um outro vídeo. Pra gente relacionar aí a questão das tendências, né. E a gente refletir que essas tendências, elas... Um momento em que as camisas ficam mais sóbrias e tal. O patrocinador esportivo e o escudo e algo bem simplesinho. E em outros momentos é... Uma confusão de cores e que fica legal também, do mesmo jeito. E... Até a Copa de 94, né. Tipo, as camisas... Colômbia, Brasil. E aí, quase todas as camisas muito marcantes. Olha aí, zagueirão. Saindo na atitude. Pô, aí eu sei com o sagro, mas não é não. Dá pra ver que era pra gente pau. Então é isso aí, queridos amigos fãs da cultura futebolística. Até mais.